Olá! Você não tem muito espaço para cultivar e quer ter plantas em casa? Aposte nas mini plantas, tanto para casa, apartamentos e jardins. As mini plantas são plantas mais compactas, menores no tamanho. São ideais para pequenos espaços, como também para dar acabamentos em arranjos e canteiros nos jardins. Elas podem ser variedades, híbridos, cultivares de espécies maiores, como também ser plantas de outra espécie, mas que lembra alguma planta já existente. Como, por exemplo, eu tenho essa minha Jade, a Crassula ovata, que a minha tem 30 anos de idade, está desse tamanzão. Para cultivá-la, a gente precisa de um espaço maior, mesmo com um crescimento mais lento. E a gente tem a versão da mini Jade. Olha que coisa mais linda! Também é uma Crassula ovata, é uma variedade dessa grandona aqui. E essa minha é cultivada em ambiente interno, com boa caridade. Eu sou Lúcia Borges, paisagista, e você está no canal Vida no Jardim. Seja bem-vindo, caso seja o primeiro vídeo que você assiste aqui no canal. Te convido a se inscrever e ativar o sininho para ser notificado de todos os vídeos postados. Nos siga também nas outras redes sociais. E se já gostou do tema, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Eu selecionei algumas plantas que encontrei para poder ilustrar bem esse vídeo. E vou ilustrar de diversas situações. Vai ter plantas para dentro de casa, vai ter plantas às vezes pendentes, vai ter plantas para dar acabamentos e até mini jardins. Vamos conhecer primeiro as plantas que são para dentro de casa e apartamentos. Aquelas que gostam de boa claridade, mas sem sol direto o dia todo. E para começar, olha que lindas são as mini marantas. E existem tantas espécies menores de marantas, que são mais compactas, quanto algumas cultivares que estão sendo produzidas, que têm menor tamanho. E elas amam o ambiente protegido do sol, tanto dentro de casas, quanto também em jardins protegidos do sol forte. E muitas marantas são nativas brasileiras. Você que gosta de uma planta pendente, uma planta de folhagem exuberante, e não consegue ter a costela de adão em casa, olha que fofa é a mini costela de adão. Olha em comparação com a costela de adão natural, normal. Olha como ela é muito mais graciosa, mas tem também os mesmos formatos e a mesma forma da folhagem. Fica lindo tanto para vasos suspensos, quanto também criar uma bacia, às vezes deixando cair seus ramos, e ainda em jardins verticais. Aprecie a boa claridade, viu? E se você quer uma planta que seja compacta e que tenha um porte um pouco maior, olha que fofa é a dracena compacta. É uma espécie diferente das outras dracenas, que não cresce muito e você tanto pode ter um vaso mais alto, ela vai chegar em torno de um metro no vaso ou um metro e pouco de altura, quanto colocar várias mudas num vaso só para dar um acabamento. Tem uma folhagem verde escura muito bonita. E se você gosta de plantas de folhagens coloridas, a cor de lime baby, que parece muito uma dracena, também é uma ótima opção. Tendo uma folhagem mais colorida, é interessante a gente cultivar uma meia sombra, então aquele ambiente perto da janela, tá? E que tal ter flores sendo cultivadas dentro de casa? Os mini antúrios, que lindos que eles são! E são muito duradouros! E a gente tem uma diversidade incrível, tanto em variedades quanto novas espécies derivadas do antúrio. Suas flores podem se permanecer por meses nos ambientes. E normalmente, se tiver boa claridade, se você fizer uma rega regular e uma adubação periódica, ela vai produzir novas flores ou inflorescências dentro do seu ambiente. E como os mini antúrios, nós temos também os minis lírios da paz, ou minis espatifilos. Olha, em comparação com as espécies tradicionais. Olha como ela é muito mais delicada e muito mais graciosa, pode ser cultivada em vasos menores, e nos mais variados ambientes internos. como banheiros, bem iluminados, salas e até mesmo quartos. Mas se você quer fazer uma decoração com flores, existem as espécies que precisam de sol, mas que depois que os botões estão abrindo, podem ser cultivadas em ambientes internos, como o próprio mini crisântemos. Olha que lindos são esses vasos repletos, carregados de flores. E existe uma diversidade muito grande na coloração, podendo ser flores simples ou dobradas. Criam cestas lindas, arranjos para mesas, e diversos efeitos que você pode ter. E a outra que é também muito cultivada é o mini calanchói ou mini calandiva. Olha que fofas são esses vasinhos pequenos, já carregadinhos de flores. Tem também diversas colorações. E uma dica muito importante para você ter uma segunda florada dessas espécies, é depois que as flores acabarem, você cortar as artes florais e levar para um local que receba pelo menos algumas horas de sol. Isso vai incentivar novas flores surgirem. E a gente não pode deixar de falar dos mini jardins. Os mini cactos e suculentas são muito usadas para essas composições. Olha que lindo é o meu, vem comigo! Olha que lindo esse arranjo, que inclusive fizemos aqui no canal, com um mini jardim de cactos. Tem cactos miniatura, como esse mamilaria, como essas opúncias, que são espécies pequenininhas mesmo. Aqui só tem cactos, mas você pode criar mini jardins com suculentas também, desde que você utilize as espécies menores para criar aquele efeito de mini espaço. Para esses arranjos com suculentas e cactos, é fundamental que tenha pelo menos algumas horas de sol por dia e preparar bem a terra, pois são plantas de locais mais áridos, precisam de uma terra bem arenosa. Ah, cuidado também com a rega, faça regas moderadas. Mas se você quer dar acabamento a um vaso de uma planta ou a mesmo canteiros no seu jardim, que tal usar plantas como a grama preta anã? Olha como ela é muito mais compacta, muito mais delicada do que a grama preta comum e cria realmente um maciço baixinho, rente ao chão. Tanto pode ser feito em vasos, quanto canteiros e jardins. E a grama preta é coringa, vai para sol, vai para sombra e meia sombra. Assim como a espadinha, a mini espada de São Jorge, que tem tanto a versão variegata, que são lindas, parecem plantas estreladas, quanto também a versão verde tradicional, de fácil cultivo, são suculentas e são muito lindas para se compor, tanto vasos pequenos, quanto acabamentos das plantas maiores. Ah, mas se você tem um ambiente, mesmo que pequeno, com sol, aposte nas flores. Existem muitas espécies compactas e miniaturas, como é o caso da minixora. Você pode colocar em varandas, canteiros, ensolarados, ou até mesmo um vaso, um ambiente que pegue sol, pelo menos umas 4 horas de sol por dia. E a minixora, ela é delicada tanto na folhagem, folhinha fininha, quanto nas suas flores. Existem algumas colorações, em geral, são tons alaranjados, avermelhados ou amarelados. E ela floresce ao longo do ano. E a gente não pode deixar de falar também das mini rosas, que são versões bem mais compactas do que as roseiras tradicionais. Além de enfeitar e encher de flores nossos jardins e nossas casas, elas também perfumam nossos ambientes. E existem diversas variedades, algumas pendentes, algumas para vasos pequenininhos, e até mesmo aquelas miniaturas mais delicadinhas, que a gente pode cultivar em vasos pequenos. Enfim, essas são algumas espécies que eu selecionei para poder ilustrar o nosso vídeo. Mas se você tiver outra planta para aumentar nossa lista aqui, deixe seu comentário, vou adorar saber. E aí, gostou do vídeo? Não se esqueça de dar o like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigada por assistir e até a próxima. Feliz Páscoa! Feliz Páscoa!